Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Alê em busca de cristais e pedras preciosas. Primeiramente, pessoal, quero agradecer a Deus por mais um dia de vida e pelo trabalho que eu estou conseguindo fazer aqui, pessoal. Não estou podendo sair, pessoal, só olhe aí o tempo para vocês verem. Está tempo de muita chuva, está chovendo demais e aonde eu vou o carro não passa com essa chuva toda. Mas eu queria mostrar um negócio para vocês, pessoal, já estou formando aqui umas pedrinhas. Mas a maioria é sem inclusão. Agora tem bastante que tem inclusão. Esse aqui é um rutilo preto. Parece um bombril, mas é muito rutilo mesmo que tem. E uma novidade para vocês aí também, pessoal, consegui montar aqui a minha maquininha de polimento. Consegui esse feltro aqui. E hoje eu quero mostrar ele para vocês funcionando. Entendeu? Depois eu vou mostrar para vocês polindo. Deixa eu ligar aqui. Ficou muito bom, pessoal. Eu estava preocupado que eu tenha umas encomendas para entregar do seu Carlos. E eu estava sem a máquina de polimento. Aí ele falou, Alexandre, usa aquela maquininha lá que você tem lá, que você ia fazer para facetar e polir. Rapaz, eu estava tão preocupado que eu nem lembrei disso. Só para vocês verem como é que as pessoas ajudam a gente, né? Ó. Ficou uma rotação boa. Não ficou muito alta a rotação. E dá para fazer o polimento facilmente. Aí eu vou mostrar para vocês polindo. Essas aqui são a encomenda do seu Carlos. Estão quase prontas. As encomendas dele. Ele encomendou. Não sou profissional, pessoal. Estou pegando o jeito agora. Estou aprendendo. Né? Mas, graças a Deus, ó. Está dando certo. Rutiladinho dourado. O cutilho preto. Aqui, alguns cutilho que tem, pessoal. O tempo aqui está meio escuro aqui e meu celular não ajuda. Logo, pessoal, vai ter vídeo de garimpo, tá? Não estou saindo muito. Uma porque a condição do tempo aqui e outra, que eu tenho sempre que estar dando apoio aqui para a minha esposa aqui. Ela andando, ela não pode ficar correndo atrás do nosso moleque. Ele com quatro anos, vocês já viram uma criança de quatro anos, né? E a cirurgia dela, eles deram ponto só por dentro. Por fora não deu. Começou a abrir a cirurgia dela. Então, eu sempre tenho que estar dando apoio para ela ali, sabe? Entrando lá dentro, vendo como é que está. E dando ajuda para ela. Mas, se Deus quiser, logo, logo, vai dar tudo certo. Tem uma cutilhinha aqui, pessoal. Esse cutilho aqui, dourado. Eu quero mostrar para vocês o antes. Vocês estão vendo aqui, ó. O antes, né? Ninguém dá nada para essas pedras aqui. E depois eu vou mostrar o depois. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio que vocês têm dado no canal aí. Sempre curtindo, comentando. Vocês podem ver que eu não deixo de falar com um comentário. Sempre procuro falar com todo mundo. E tem outra surpresa também, pessoal. Que está vindo aí para mim. E vocês vão acompanhar de primeira mão. Da Metal Gold, pessoal. A Metal Gold está me mandando aí um super presente. Um presente que eu jamais pensei que iria ganhar, né? Porque o que acontece, pessoal? Às vezes... Às vezes, não. Vocês podem ter certeza aí que a maioria das vezes, né? A maioria das vezes, isso acontece. Quem quer investir em canal pequeno? Ninguém, né? Ninguém quer investir em canal pequeno. Agora, a Metal Gold, por ser uma empresa familiar, né? Eu acho que eles se comovem também, né? Com a nossa luta, com a correria toda. E está mandando esse presente aí, pessoal. Por isso, eu vou deixar o link na descrição. Quem puder dar uma olhadinha no link, vocês vão ver todos os materiais que a Metal Gold tem para camping, acampamento, né? Para prospecção, hobby, para equipamentos profissionais, para caça de ouro. Então, eu vou deixar aí para vocês verem, pessoal. Olha que gracinha esse mofado. Aí, eu quero lapidar ele. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui. Então, deixa de dar uma olhadinha, não, pessoal? Dá uma olhadinha lá. E eles parcelam no cartão, né? Eu não tenho cartão. Se eu tivesse cartão, eu já teria comprado um detector já faz muito tempo. Um detector bom, né? Que é o Gold Monster Mill aí. É um dos melhores que tem. Tem melhores ainda. Só que o Gold Monster Mill, para quem está começando, né? É muito bom. Muito bom mesmo. Que é um detector profissional. E o Henrique também, pessoal. O Henrique vai me enviar também. Na segunda-feira, os discos que estão faltando para mim. O disco de polimento, as broquinhas, o material que ele vai enviar na segunda-feira. Eu vou estar mostrando para vocês aí. Vou deixar o contato do Henrique também, junto, tá, pessoal? O link da Metal Goat e o contato do Henrique aí. Para vocês estarem dando uma olhada. Porque ele tem material lá que sai bem mais em conta do que o do Mercado Livre, né? E ele faz máquinas lá bem mais barata, né? Para formar, para cortar, né? Bem mais barato do que no mercado aí. A maquininha dele aí, de formar pedra aí, tá... Para facetar, tá na faixa de R$ 2.500, né? Uma maquininha para quem está começando aí, muito boa, pelo que eu vi no vídeo, né? Forma as pedras, vem com a catraquinha, vem tudo montada. R$ 2.500,00, pessoal. Para você ver, só a catraca aí é R$ 1.600,00, né? R$ 1.800,00, R$ 1.200,00 para fora aí. Mesmo assim, você tem que pagar o frete. Esse aqui é um cristalzinho que um colega meu trouxe. Falei, olha, Alexandre, vê o que dá para aproveitar aí. Aí ele trouxe umas pontas muito boas aí também. De... De pistolete aí. E o Sérgio, um colega meu aqui da cidade, trouxe aí para mim, tá vendo? Ó, dá lapidação, tá vendo? E ele trouxe umas pontas muito boas. Olha, para vocês verem, pistolete. Então, pessoal, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês umas pedrinhas dessas aqui formadas, tá? Formadas, vou deixar separado, os rutilos dourados formados. Aí eu vou mostrar no polimento, para vocês, como é que vai ficar no polimento. Essa pedra aqui o seu Carlos pegou também. A que eu achei mais bonita, tá? Eu achei mais bonita, mais top mesmo. Ele também pegou ela. É a maior que tinha. Quem quiser também, pessoal, sobrou alguns aqui. Só entrar em contato pelo WhatsApp, tá? Sobrou um, dois, três, quatro, quatro com bastante inclusão de esfênio, né? E alguns pequenos aqui, uma druza muito bonita. Então, até daqui a pouco, pessoal, não se esqueça. Se inscreva no canal, deixa o like aí, comenta e compartilha. Valeu! Eu fiz essas pedras aqui, não deu para preparar todas. Formei bastante, tá vendo? Formei bastante. Bastante pedrinha mesmo. Só que eu só consegui preparar agora, no momento, essas três aqui. Agora eu vou fazer o teste para vocês verem como é que está funcionando. Para vocês verem como é que está a pedra, tá vendo? Isso aqui é um cristal de lodo. São cristais de lodo. Agora vamos ver o funcionamento da maquininha aqui, que eu preparei aqui em casa. Está grande aqui, pessoal, aqui só para fazer o teste mesmo, para vocês verem. Diferença. Dar a mostro da maquininha aqui, que eu coisas que estão fazendo. Tchau, tchau. Isso aqui pessoal, estou fazendo o teste só para vocês verem, está vendo? A diferença, que eu tenho que dar o acabamento nela, mas eu queria mostrar essa inclusão aí para vocês verem, e a diferença que ficou, está vendo? Essa aqui eu ainda vou mexer nela, só para vocês verem mesmo o colimento. Agora essa aqui é mais rápida, ao antes. Estalzinho de lodolita. Estalzinho de lodolita. Isso aqui é o correto fazer com o DOP, não tem o DOP? Estalzinho de hoje. Vamos lá. 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 Só para vocês verem só pessoal, o funcionamento da máquina deu certo, para quem quiser fabricar uma em casa, pode fabricar, sem gastar aquele absurdo em uma máquina de polimento. Por enquanto é isso aí pessoal, deixa o like aí, curte, compartilha e rumo aos 3 mil inscritos, logo logo vai ser os cristal top aí, sorteio, e assim que tiver prontas as pedrinhas vai sair também uns pingente prontos também que vai ter sorteio também, então fica todo mundo com Deus aí e até a próxima.